Internautas, Estádio Nacional aqui em Santiago, no Chile, começo da Copa América 2015, Chile e Equador, evidente que o Chile é o favorito, só falta saber o placar, não tem como dar zebra nesse jogo de estreia da seleção chilena, Bravo e companhia, é uma seleção, uma das melhores do futebol sul-americano. Funcionários já estão trabalhando, equipe de apoio já montando, as grades, pintura no que necessitar, imprensa já trabalhando, pessoal vendendo adereços do Chile nas esquinas, aqui nas cercaninhas do estádio. Enfim, movimentação total, nesse dia maravilhoso, ensolarado, aqui em Santiago. Música Bom pessoal, esse é o primeiro passo, o credenciamento para a Copa América. Eles dão alguns regalos ainda, alguns presentes e aqui fica o centro polidesportivo, onde a imprensa se credencia e sem dúvida alguma, aqui começa, verdadeiramente para o jornalista, a Copa América 2015. Música 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 Música